Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Mano, estamos aqui hoje para uma partidinha De o povo atrapalhando bem Introdução, aqui, bolha de ferro, ah, puta! Desculpa! Beleza, manos, vamos jogar aqui Eu tô com o Palinha 882, tô com a Guild Game of Thrones Alininho, Kumai, o Chuta, beleza? Pode falar agora, gente, fique à vontade Mão na parede, perdão, perdeu Seguinte, Buds, cadê? O maluco mudou para DPS, é parada? Ele falou que era Hillel, mas virou como DPS aqui, véi Ah, vamos entrar, se ele estiver curando lá dentro, GG Parece que ele não chegou ainda Não, não chegou ainda, não? Sumou, né? A gente sumou, não, ele tá vindo a andar Sumou, né, por favor Para o U-T, para o U-T Nossa, U-T Ai, ai Me ar de olho Me ar de ouvido Essa música foi o que ficou comigo desde o Natal Foi só tudo isso Cê é louco Música boa é que ela é uma da Carrie Smith lá do Do herói Tá ligado? Que virou febrinha, todo mundo tá usando ela Qual? Ai, como é que é mesmo, véi? Até o final do vídeo eu vou lembrar O gringo tá com medo de me levar, cara É nós que falamos em inglês, cara Mystic Vamos ver como é que nós falamos em inglês? Mystic Coloca o saco em grupo e... Coloca o saco em grupo Não pode pôr o saco em grupo que o Chuta vai querer ficar pegando Ah, eu entrei Podia ter entrado? Lá dentro dá Eu não sei se tá mítico não, peraí Aí dentro, mano Não mandei qualquer um de líder, porra Tamo aqui já Não tá mítico não, volta Eu tô lá beirando os quintos Oxi Não Se o cara sair, não tem problema não Nós bota outro na bagarça aí também Mas paga, puga outro É mais dois mesmo, todo mundo faz mais dois É, mais dois nós faz até sem healer, dependendo Ah, dá pra fazer sem healer de boa, mais dois Só alguém pegar a porcaria da luz aí Mano, apostar Ah, é É o cara me... Me tietando aqui Olhou Não entra não, não entra não Oxi, mãe, o cara já entrou É Iado, puxa ele, ninho Cê já mudou pra mítico, ou... Já, ué Mudou como é? Já, ué, e cê não sabe, porra É? Já mudou já, lini É Beleza É Coloca só aqui em grupo, vai embora Peraí, volta aqui O caminho Morte, morte Morte Ah é, põe a pedra, carai, quem que põe a pedra, eu... Peraí, falta uma pessoa pra entrar, não falta não? Falta eu, carai, que é do sumon Pouco mais Pouco mais, a gente... Como assim o sumon, cara? Porra! Porra! Pouca! Falei dez vezes, sumon, sumon, sumon Sumon Tá vindo no lom do jumento, velho Eles tão querendo fumar uma pedra porra Pouco mais A gente não tinha sumonado ele, ô chuta? Chegou aqui não, peraí, deixa eu ficar da laranja então Sumon Algumas vezes Sumonão Vocês não perguntaram, achei que tinha mandado nada não Clica nos links, se inscreva no canal, clique nos burners Já vai, vai falando isso aí já Já faz a ladainha, já que eu tenho que esperar Chegou Eu acho que chegou, cliquei aqui pra aceitar, agora foi Boa, garoto! Bom que o cara tem SSD O balão não sumonou não, boa, boa merda que foi isso Agora foi, crianças Muito obrigada, desculpa a demora O sacerdote tá aqui, ó, kakakus Devia chamar kakaká, né? Não, kakakus Nossa Cara no alfabeto, velho Bota a pedra aí Ô, vamo fazer o Jurassic Park Ah, ele vai... Ele não vai conseguir rilar Pera, pera o... Com mais, pera o com mais Pode ativar? Pera Dois Três Quatro Cinco Ativou Boa Peidou, perdeu, velho Eu vou atirando só o Rex Não, o outro cara tem que me ver Ih Galera, fala o caminho aí que eu não sou... Mudou o saco pra grupo? Mudou Direita, né? Lembra começar direita Não tem como mudar Tá com sanguíneo, alguma coisa assim? Tua rádio muda Hein galera, qual que é o debuff? Aqui não tem não Não Ah não? Colocou? É, não tem debuff não Ah, então demorou Não, era dez de sangue, dez alguma coisa aqui Esqueci de lá É, só HP e dano só Não dá nada não Aí é suave Não tem as porra de sanguínea não, velho É, vô, já... Já tinha que tancar andando pro lado aqui Eu falei que Hiller é bom É o Hiller do Moisés, velho O Moisés é da hora Ele tá com o Totem de instante toda hora, mano Me ajudou pra caralho Ajuda, né mano? Nossa, esse Totem rica e estuna com raio aí, ó Já delícia, cara Mata esse bichão aqui? Olha Já veio, desgramento É O cara convidou sozinho Nem agrei Nem chamei pra farro O bicho já tá comendo chão Eita porra Ali? Ué O resto que está dando volta aqui na gente Quando eu tacar a porcaria roxa no meio Eu vou avisar Não preciso atirar não, viu É dano meu Ah Demorou, mano Toda vez que eu taco no demorante A galera atirando água, velho Rasta não que eu estunei Ou, acho que tá tranks, hein galera Tá, dois dois ainda Mas são mais dois é susto, velho Mas a gente não discorde Que dá pra falar Tira dos que a tua lugar Sim Manjou? Manjei A Lininha tá tomando não? É A gente tomou não e o Tuto tomou ontem Morre não, Rantarga Eita porra, eu tô estunando Fala que é nóis, cuzão Vai, boy Caralho Caralho, borracha Nossa, se tivesse o debuff sanguíneo aqui É que muita gente tomou dano ali, velho Muita gente fazendo merda junto É Mas em... Beleza Esse só um candenguinho pequeno Não dá muito grande É, esse aqui é tranquilo Pode aquele lá na frente Você pode puxar o mínimo que você puder lá Pra nós Moro, tá bom Aquele lá tem esse debuff do Stan enjoado aí Show Porra Deu Sacou o caralho da disputa Que que você ia fazer, velho? Tranquei um lá Tranquei um lá Ah, beleza Ó, volta pra trás, volta pra trás Quem já ia pra fora Ah, mas aqui tá suelen Ó lá, hein Lininha tá tomando um dano ali de... Algum malandro Você tá estunado tio? Tem bicho mais aqui Não, ué Tô... O chute tá pegando em todo mundo É o que? O chute? O chute? O chute? Ah tá, eu achei que era o chute O chute O barra chutar Aí, ó Esse pesadelo daí é nojento E qual foi minha recompensa? Tormento é bem Você tem interruptos no palá também, ou Pedro? Hum... Eu tenho... Toda classe tem, né? Manda abraço aí Não Eu vivo para ser... Não Você tem o pisão do jumento Pisão do jumento Interruptos Ah Pisão do jumento tá aqui, ó Pisada de guerra Uhum Servirei ao meu povo Os isolados Ah, silenciado na mãe É uns desconecte que a gente toma aqui Que é absurdo, né mano? E quando eu acabar Cumprirei o sonho do meu mentor Põe levar o desconecte no meio da gravação, né? Né? Não... É delícia, né véi? É muito bom GG Inde É a coisa mais delícias da terra Não tira da poça Não tira da poça? Demorou O que que é essa poça roxa? É um debuff que você taca nele? É um dano em área do Demon Hunter Vai caçar essa porra não, viado Ah, ele é imune a minha pisadão, né viu? Preciso chegar mais perto Hum, chega junto então, mano Cara, de quem que é essa voz, mano? Já ouvi ela também Sim É a voz do Goku, né não? Não Não O cara que dupla o Goku o que deve fazer Vendeu o BZ? É não Talvez o do Vegeta, cara Tem chance Caminho aqui? Esquerda? Não faz É Cara, eu fiz uma vez só, se eu não me engano Eu sei que tem aquela uma da... Você vai acostumar muito com elas com nós Não, demorou, velho Quando vocês quiserem fazer E a galera que tá assistindo o vídeo Quiser fazer com a gente Só adiciona aí, pô Só pular no canalzinho do Pedro aí Se inscrever que a gente tá direto É O Rush custa 10k Que esse cara? É? A Lininha louca pra vender Rush, velho Vender não Não Por enquanto É O Rush, essa porcaria, ela deixa lenta Olha o gorfo, olha o gorfo Depois das carnes de porco de ano novo Ai, que lindo Olha os peru Ah, comeu uns peru Nossa, aqui em casa o almoço foi uma carne de porco Rapaz Eu comi dois pedaços, já tô que nem essa mulher Tô soltando o raio verde pela bunda, mano Que isso? Tá louco Os dois pedaços dele devem ser Metade de uma banda e a outra metade, saca? Ah, velho, eu odeio os frutas Ah, não! Não 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 me segue Não me segue Ah, não acredito, mano É melhor que eu não filmar isso que nós Ou Cês deram barra e empurrar aí, né? Pra falar Ai, caramba Caiu que nem um pacote de bosta Nossa, velho Cês deram barra e porra Ih, ele até conseguiu Ih, ele até conseguiu Ih, 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 ih Cê é um trouxa morto ali, ó Eu jurava que ia pegar o transporte, velho Pô, que sacanagem Olha o cara, dude, dude, please Come on Ah O gringo começar a encher o saco vai tomar um kick na cara É, velho, come on Vai tomar nos oi, velho Ah Dá meia horinho de nada, hein, rapai Que isso, velho Cê sabe como é que funciona esse boss, né? Leva ele pro canto ali e bota ele de costas É, aí, Crel Crel no cantinho Ontem nós sofreu pra fazer esse diabo Nossa Dude, come on Dá BL aí, dá o que tiver Ele tá curando bosta nenhuma direito É Nem tá precisando me curar tanto assim, velho Vamos ver o que está Esse lugar aqui eu não preciso Pra ficar assustado Ele tá no sanhaço Ó Ó Ó Volta aqui, bota E o chuta olhando o lado contrário do olho? Tem que virar pra trás Eu achei que era pra olhar pra trás Olha aí Eu achei que era pra olhar pra parede Mano, isso aqui, ontem, cada bicho dele tava soltando o bagulho no chão, velho Mano, minha vida É, aí é foda Não Deu agonia Olha, ele tá lá, ó Reto no bicho 4, 3, 2, 1 Vamos ver Tem que olhar nele, né É, tem que olhar no raiozinho malandro lá Mas que porra que foi essa aí que nós escudiu Ali, né Olha, aposou eu Olha, aposou eu O cara não consegue me rilar direito? É, ele nem tá precisando me curar tanto assim Quem? Não consegue curar? Eu? Não Não Não, o... O Riller Como é? Você com uma corinha básica, você ia pegar todo HP, meu, cara Tipo isso mesmo, quando o Mai tava rushando, cara Eu não tô olhando Oh, mano Fala pra ele, dude Cala a mão Ele vai sair, velho Vem O bom é comum, mano Em mente Ah é, é com dois M, né É, é comum O cara faz 20 anos de curso Não sabe se eu escrevi aвой Pão Agora eu acho que é pro gigantão Se quiser fazer na ordem aqui, ó Vamo Fazer o Zoi primeiro Esse aqui? É, esse aí é o Zoi É o... É o pathogens Zoi lá Mas mano, nós tem que matar a Adrien Esqueci que porra é mítico Mythics Ah, agora entendi porque o bicho tava xingando É porque perde tempo que eu não morro É, exatamente É que nem pra difícil de fazer Tá suelo, hein Ele tá perguntando qual que é o seu e-level Eu vou te dar um kick, velho, sério Vamos kickar ele no último boss, no finalzinho Ele não consegue kickar ela Somos quatro Holy shit Fala aí, não é Holy não, é Beastmaster 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 Fala aí, não é DPS Ai, carulho No worries Eu quero ser um dinossauro Be happy Se fodeu, cuzão, eu também sou É, o seu não muda, né mano É porque quando eu tô de dinossauro ele não é copiado Ele não troca a transformação Pode crer, aí dá pra fazer o... Aí todo mundo dá pra puxar de uma vez só É da hora, dá pra fazer o parque dos dinossauros aqui Tá, ué Ó o healer tomando Ai, ai, ai A pelotada dói Nossa, eu ia curar ali e... Não, nem adianta, cara Tem um pouco, muito pouco... Não morre não, healer DPS não É, HP Caralho, tive que curar o healer, véi Aí pesado, hein Ai o healer Mano, eu não sei o que fazer isso Tem que virar os bagulhos, qual que é o primeiro? O primeiro é pra cá Cadê a luz? Na lâmpada Boa garoto, boa garoto Vai, tira o outro Vai, tá quase, vai, vira, vira Caralho 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 Tinha que cada um ficar em um, véi Quando for assim, ó, cada um fica em um já Na... É, na verdade não foi espelho não, Pedro É uma estátua daquela que ela explode Nossa, mas... Que paulada, véi É, só tem no Mythic Eu esqueci dessa porra também, mano Engraçado, ontem nós fizemos essa merda Não chegou nisso aí, não É que não deu tempo Pois é Como é que pode? Hoje esse viado tá com essa porcaria na gente, estourou tudo Mas seguinte, fica cada um numa estátua agora Pra gente poder virar tudo Rapidolas Cada um numa estalta Vou tentar sobreviver aqui Moro Podemos? Pedro Vai lá, Pedro Burst gostosinho Pra comer logo esse maluco Eu tava de dinossauro Burro Ah, valeu mano? Não era dinossauro não, mas era cavalo Ah, você queria passar o cavalão É Queria tacar de cavalo, bichinho Mas não deu não Olha, ele vai entrar no modo Turtle Beach, hein Oi Tá voando muita pelota Sai doma aí, sai doma aí Caralho, se ele não entrasse nisso Dava pra terminar ele aqui Vai, 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 vai Não vai dar Não Vai pra estátua Ó, a estátua apareceu ali Com o HP em cima Vocês mataram Olha lá na frente ali, ó Isso garotada Agora não morre Mas agora tem que virar os espelhinhos Esse espelhinho que tá certo Vira aí, vira esse aí Que esse aqui tá certo Oi Ó, o Chu tá morrendo Tem que curar Mira aquele lá, cara Mano, por que vocês não viram? Tô curando a galera aqui Do jeito que eu... Boa, boa Tô dando uma curadinha aqui também Pô, ele é muito burro Boa, galera É Porcaria do espelho Se não fosse o Chuta Chuta que é o de uva Chuta que é o de uva Boa, galera Isso aí Corre aí, negar Nossa senhora O cara foi preparado em cima do fogo É o Chuta É o mesmo Aí, ó Dá pra cortar caminho aqui, ó Só nas trocas, filho Eu acho que... Acho que vai dar tempo sim, gays Vai, sossegado Não perderam tanto tempo assim, não Falta tipo... Não, dá tempo sim, gente 20 minutos pra fazer dois bosses Que boa Esse bicho agora é só zergar E evitar o fogo no chão Ah, é Esse aqui é Suelen também Espera aí, deixa eu só comer paçoca Ô, viado Eu usei o tambor Mas meu tambor já tá 3, viu? Com mais Podemos? Meu luxo O tambor já tá 3 Vamo lá Porra Ó, enfia paçoca da goela aí, rapá Sa-da mua A-ha-ha-ha Eu falei que eu muei o bagulho todo Acadia putzel Puta cair paçoca no teclado, velho Mano, você vai passar um ano limpando Tem que matar o elemental ali, galera Nossa, pior, véi Pior que é mesmo Pegada da semana, né? Tá pegando... Ilível 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 Que breja, véi Vamos ruxar o bang aqui Então, dá tempo O frigobar dele é no quarto Nossa, que peixada, véi Ô, galera, olha só Meu sonho é ter um frigobar no quarto, hein Um dia eu compro uma Se quiser fazer uma doação aí É, claro Meu quarto nem cabe um frigobar, pra vocês terem noção Hã? Meu quarto nem cabe um frigobar Se a minha namorada vier pra cá E eu tenho que tirar ela pra pôr o frigobar Caralho, você dorme em pé Caralho, achei que o Hillel tinha morrido O que aconteceu? Ele falou que ele é estúpido É, eu reconheço, cara Que bom Ele reconhece também Ele usou o skill de depois da morte? Mesmo ouvido? Vivo? Gringo de merda Mesmo ouvido Tô falando igual chuta Burro Agora é ali Ah, ele restou ali atrás Eu ia xingar muito se ele tivesse voltado lá Caralho E quando eu ia restar ele Eu ia descendo Ah, ele teve errado ainda Isso que é legal, velho We understand Sabe o que o bicho vai falar daqui a pouco? Fucking Spanish É, é Aí eu falo pra ele Tapo, taco, taco Por isso Por isso Tato, taco, taco Fala já, 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 já Aí cagou, velho O que que é pra aliançar é queque queque, velho Queque é lol Queque queque Oh, é queque, velho É porque às vezes você tá matando os alianças E aí os bichos te mandam um queque 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 Aí eu não sabia o que era esses queque queque Ai jaceta, amor Mais um correto Mais uma presença Mãan Ele foi em câmera lenta Agora, véi Mais um que virou rosta É uma dude Come on, dude Come on, come on Até o bicho riu, filha da puta Ele mal é tipo Larga a mão? Não, é ruim, hein Leaving my air out Nossa Fala pra ele se inscrever no canal, véi Ou pega a luz aí O que eu tenho que fazer com essa luz? Pera com o Maio Ele pega a luz, nem sabe o que tu faz Vai seguir por aqui, ó Por esse lado aqui, ó Pra gente completar os 50 logo E vir pelo lado aqui, já ir pelo meio Por aí mesmo Aí mesmo Ah, é porque a luz é pra tirar as asteras Boteia, né? Não, é pra gente poder ver elas Filho da puta Pode subir Olha a Liria, ó, ó Caraca, cadê esse tanque que não puxa? O tanque tá aqui, véi Tá tudo em mim Caramba, pô Mas tá tudo em mim, véi É porque você tem que ficar andando com a luz Senão ela não é embora Cara, tem um K de HP Uma porrada dele e já era É Um K de porrada Não, a Alambia adicionou aqui Adicionou isso? Eu já tinha A lambida? Eu acho que eu tenho A lambida Na cabeça Ó, tem como pôr a luz naquele bagulho ali? Acho que tem, né? Puta merda, me chutaram nas aranhas Pudeu Peraí, peraí Pula, pula, pula Pula onde, caralho? Já morri já Deixa eu me dar uma bicuda Vou ir na aranha Caralho, ganho Matadão Meu Deus Não, é isso aí que você tinha que ter filmado Eu voando Eu acho que pegou esse pá, véi Deu o aranha Deu o barra e empurrar Gente, vocês me largaram aqui no escuro, cara Pula aqui, junto Ah, você ficou morto aí em cima? A gente tá voltando comigo aqui, ó Cara, é Volta em Together Coloca os Jarbas aí Que tá tudo vermelho aqui, cara Puta merda Peraí, ó Vou voltar aqui Cara, o cara nem precisa me curar direito, véi Não sei como é que ele não cura os 6 O Jarbas não, isso aqui é a versão de pobre Nem vender essa porra, vende Só reforma Ó, mas vocês não vão conseguir chegar na gente aqui, né? Ou vocês sabem o caminho? Tranquilo Só não te dou carona que o meu dinossauro é raquítico, véi Não te carregava ali Quer que eu espero vocês aqui ou pode ir puxando? Traz a luz, safado Então, exatamente Como é que eu subo aí, véi? A luz, viado Mano, eu não sei o caminho Volta, puto Oh, meu Deus, véi Ai, caralho Dá um TF, come back Ota Porra, meu, eu não tô chegando direito mesmo, véi Vocês vão ter que pular aqui, véi Não, tá bom Tá com a agro Agro, mas estamos together Da coxô, Aline? Ou eu? Aí, é aqui, eu vou aqui? Aqui, aqui, aqui? Tem a agro no meio Vai aparecer o vinho Tá, porra, um ade aqui Deixa vinho, deixa vinho Deixa vinho? Tá no escuro, também não Tem que matar todos? A gente já fez o 100% Eu não sei o caminho, véi Me guia É reto, pô O tamanho da porta ali na frente Ah, suspeitei desde o princípio É mesmo? Mas é o seguinte A próxima chave eu pego meu e levar Ai, deixa eu curar a lininha aqui O que eu faço? Eu ponho a luz na porta Essa luz aqui, ela tem uma luz e é luna O que isso faz? Ah, eu ponho ela no chão Pega essa merda Quem vai pegar a luz pra fazer o boss? O boi Eu acho que eu consigo, véi Ah, não, o chuto pegou Não, aqui tem que soltar ela Não adianta pegar, não Não, mas do boss Você precisa achar o caminho Pra gente poder passar lá Não, aqui tem que soltar Senão você leva um stun Pera ali pra mana dele Cotoco Cotoco Leve na tela ali, vai dar não Fala dude Dude Come on É come on, porra É come on, né Come on é comum A luz Pega a luz Não se esqueça da luz Tem um NPC que fala isso Vai, bate nessa porra Ah, mano Ah não, véi Tô de volta Cara, ele me jogou pra trás Eu caí bem no ventinho, mano Não, morre aí Morre aí pra gente fazer de novo Não dá não Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo só Ai, ó o vento que empurra Morre, galera Morre, 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 morre Dá pra cair ele no meio da sala, cara Morre chuta, desgraçado Não, agora vai Ele falou pra você pegar a orb aí Ok Beleza É, eu vi o boi subindo no corpo Eu vi o boi caindo Caralho 22 mortes no A mais 2 Puta que eu pariu Vai descontar 1 minuto e 50 Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Bora Tipo o GM vai aparecer aqui e falar Pra que o GM ia dar lanço esse... Ah, tá, a gente tá sem lanço Ele vai falar como é que vocês conseguiram fazer isso Vai, agora vai Cora de paçoca, tem um pedaço de plástico Caralho, o cara já tá puxando e se chuta É o costume de ser tanque, mano Você vai ver o tanque que você é um saco Desculpa Essa manhã ficou me jogando pra trás Eu não lembro se a bicha tacar pra trás não, mano É, então Aí a bicha apareceu aqui, se fodeu Tem que procurar ela, procura ela Vai ali pra perto da coruja Já morreu, já Pera, 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 pera Cadê a luz? Ué, tava ali, ué, de novo Por que que a luz dropou, mano? Pega a luz, pega a luz Pega a luz, pega a luz Pega alguém, pelo amor de Deus Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá com Deus Droparam o papel, cara Eita porra, o boi voando Tem que limpar a sala, né É, 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 é Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Cadê a outra brecha? Cadê a outra brecha? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ui No canto também, no canto, no canto Canto, 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 canto aqui, ó Vai, healer, corre, fi Ai No canto de novo, no canto Morreu Não foi pro outro canto, ô, meu Deus Meu Deus, que farândula que tá isso aqui Me cura Agora zerga, bebê, dá lanche, dá tudo Tá saindo, bicha já Merga Caralho, tem essa porra no boião Tem que achar o mob, tem que achar o mob Tem que achar o mob Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai com a luz Tô tentando, lombardi Foi desgraçado que não corre Não tem mob, velho Tem sim, cara Achei, 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 achei Achei Vai, pô Mata o demônio Carra, velho Mata essa kinga Ela não tá voando, voou, ó Soltou o bagulho e ela tá no chão Ó, o negócio vai jogar a gente pra fora do bopo Mata, caralho Morre de kinga Morre de kinga Que caralho, aeeeeee Dude, dude Dude Come on Não Quem quer esse dedo 900 aí? Não era ação e maestria Senhor Dá palininha Aceito tudo, aceito tudo Aceito tudo Mano Mano, que bó chato, velho Toda, velho Aí, Alinete Despresta não, mas toma aí Alinete Servidor Azaralon Pega CT10, vamo que vamo E não confia no chuta não Porque o cara é meio ruim Pode crer Olha só Olha Cadê um barra empurrado no tanque O barra kiki, o boss deu um barra kiki ali Tranquilo, galera O que vocês querem falar no final desse vídeo? Pode falar aí, rasga o verbo Ó o cavalão, o cavalão no barradense Bom final de ano aí, galera Feliz Natal, já foi Ovo pra vocês Pra vós Suscrivam, curtam, compartilhem com os amigos Chama a nós pra tomar uma Se for de graça, melhor ainda Já era, é nóis Julgues vazando Aquele abraço É nóis Aquele abraço